Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia Dia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia Dia, episódio 68 e nesse episódio a gente tem a alegria de trazer um grande amigo, uma grande referência pra gente que vocês viram no congresso ele falando sobre o Dom Lombar, eu falei assim eu preciso escutar mais histórias do Dan e aí a gente trouxe Dan Pildevasser, a primeira falada. pra contar um pouquinho a gente falar de terapia manual, né? A gente deu esse nome polêmico aí se terapia manual funciona, né? Então, Dan, seja muito bem-vindo ao podcast, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado aí mais uma vez, ainda lembrando da excelente resenha aí que a gente teve no outro dia, né? Contigo, com o Ney, com o Renato, agora com o Rafa aí presente. Certamente, né? Certamente, a gente vai ter outras opções de conversas aí hoje. Com certeza. E, Rafael Crescikelein, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, Fuku. E, de novo, é um prazer estar aqui com o Dan. As poucas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar aí pessoalmente sempre rolaram ótimos papos, eu tenho certeza que hoje vai ser igual. E pra quem nos escuta aí também, bom dia, boa tarde, boa noite com você. A gente pode falar de terapia manual, de vinho, né? O Dan é um dos maiores conhecedores de vinho dentro da fisioterapia. Tem um arsenal invejável, né, Dan? Mas, por momento, a gente começa sobre fisioterapia. Então, Dan, se apresenta agora com mais calma. Quem é Dan Pildo Wasser? Vou ficar falando porque eu aprendi a falar. Quem é Dan Pildo Wasser? E conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro, me graduei em 79. Foi meio fisioterapeuta por acaso. As pessoas adoram saber que existe uma história linda, maravilhosa, meio de conto de fadas, por trás dessas opções. A minha não foi nada disso. Eu fui, de certa forma, empurrado por circunstâncias familiares. Minha família morava fora do Brasil e eu resolvi voltar pro Brasil. E eu não queria ser um estorvo financeiro pros meus pais. Então, eu precisava fazer alguma coisa pra sobreviver. E tinha um certo estigma já na família, né, com relação à medicina, né? Meus pais foram médicos, né? Minha mãe tá viva ainda, mas não atua mais. E eu tenho uma família de médicos. Dois primos de primeiro grau médicos, meu filho mais novo médico, mas, obviamente, nada disso na época influenciou. Mas tinha realmente aquela herança dos meus pais e a medicina era uma coisa que eu gostava muito. Mas eu olhei pra seis anos de faculdade, mas, na época, internato, residência, eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, eu não vou conseguir me manter e eu vou, realmente, gerar um ônus enorme sobre meus pais. Que, caramba, eles não sabem disso, que as minhas opções derivaram dessas ideias. E eu não tenho a menor ideia como Reabilitação, que era a carreira de opção, quando você queria fazer fisioterapia, era oferecida pela Fundação Seis Grand Rio, na época. E tinham duas escolas no estado do Rio de Janeiro. Uma era a Escola de Repetração do Rio de Janeiro, onde eu estudei, que era na BBR, que ofereceu uma formação de três anos. Lembre-se que, nessa época, o curso era seriado. Era primeiro, segundo e terceiro ano. Não tinha sistema de créditos. E era em horário integral. Então, no primeiro ano, tinha um currículo básico, que contemplaria tanto os postulantes na carreira de fisioterapia e terapeuta ocupacional, e, a partir do segundo ano, sim, a gente se dividia. E aí teriam as disciplinas, as matérias mais específicas. A outra faculdade era da Universidade Católica de Petrópolis, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e oferecia fisioterapia e fonoaudiologia em reabilitação. Era isso que tinha. E eu me lembro, simplesmente, entrando para fazer a minha inscrição, e eu escrevi lá a reabilitação. Essa é a história nada romântica de como eu me tornei fisioterapeuta. Nem tudo são flores, não é? Não, nem tudo são flores. Então, como eu te mandei aí do Ailton Krenak, a vida é para ser vivida. Não é exatamente para você se tornar alguém. Porque, quando você almeja se tornar alguém, existe uma grande chance de você se tornar ninguém. Então, talvez seja melhor a gente viver a vida. E eu acho que foi assim que as coisas seguiram. E, obviamente, apareceram boas e más oportunidades, e que dependem única e exclusivamente, muitas vezes, das nossas escolhas. E eu não sei se eu fiz escolhas certas ou erradas, boas ou ruins. Eu simplesmente fiz escolhas. E, com algumas, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Com outras, não. Mas, no ponto geral, eu acho que eu me sinto feliz, não realizado. Porque realizado é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ficar. Realização é uma coisa que estaria relacionada, talvez, a uma estagnação. Então, eu sempre busco a realização, talvez eu nunca encontre, mas que, pelo menos, me permite o tempo todo tentar seguir adiante. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. E, depois, eu me formei e comecei a trabalhar, particularmente, que era atendimento privado, principalmente, clínicas, domiciliarmente. Os concursos públicos eram muito raros, até que apareceu a possibilidade de concurso público. Eu fiz concurso para o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E fiquei lá, um período, onde ainda me mantinha também em atendimentos privados. E, a partir de 1986, eu comecei a dar aula. Quer dizer, eu me formei em 1979. Em 1986, eu comecei a dar aula em faculdades, começando pela SUAM, que hoje é o UNISUAM. Depois, IBMR, Estácio de Sá, UNESA, hoje em dia. E, terminando a minha carreira acadêmica na Unigran Rio, Universidade do Grande Rio, no município vizinho, na cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, onde eu fui coordenador de curso. Depois de ter largado tudo isso, eu, paralelamente, já nos últimos quase 30 anos, eu atuava já no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Comecei lá eu e Palmiro. E, depois, até que a gente montou a equipe, hoje, nós, eu, Palmiro e o Marcelo Viana, que é o nosso sócio, o UNFG Science, hoje a gente co-coordena a equipe do Hospital Samaritano, mas, principalmente, a carga maior está sobre o Marcelo, porque eu e o Palmiro a gente tem consultório, tem cursos, viagens. Então, o hospital, hoje, é uma parte menor do nosso tempo ocupado. E, com isso, vieram também a possibilidade de, oportunidade de me tornar instrutor credenciado internacionalmente de dois conceitos na área de fisioterapia e, principalmente, relacionados a técnicas manuais, que é o conceito Mulligan, de terapia manual, e a Neurodinâmica Clínica, através da Neurodynamic Solutions, da Austrália, cujo mentor é o Michael Sheckler. Então, a minha ocupação, hoje, ainda é essa, né? Co-coordenação do Hospital Samaritano, atuação clínica na clínica Physio Science e os cursos, né? Muito bom, Zé. E o Dan, de uma forma muito consciente, né? Eu sei que ele segue na terapia manual muito forte, como vocês viram, instrutor há muito tempo. Eu acho legal a gente começar esse episódio, até por esse nome mais polêmico, falar um pouquinho de contexto histórico. Acho que muita gente reproduz a terapia manual hoje sem ter, necessariamente, estudado todo o contexto, né? E eu acho muito legal, né? Se você for ver na história do Brasil, São Paulo e Rio, ele tem características muito diferentes de como a terapia manual foi surgindo, né? Acho que o Rio de Janeiro tem uma casa muito forte da osteopatia, em especial, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem mais a parte do Mule, do Meiton, até por causa do nosso querido amigo Rubinho, né? Então, são pessoas, são grandes nomes da história. Eu acabei trazendo só o Dan hoje, mas com certeza a gente vai trazer esses outros grandes nomes, que são histórias realmente importantes dentro da fisioterapia. Então, Dan, fala um pouquinho para quem não conhece, não tem muito conhecimento, né? Da onde surgiram os bone setters? Eu acho que é a primeira história que a gente pode falar. E como que foi essa evolução no contexto histórico da terapia manual? Rapaz, eu acho que... Eu queria só fazer um comentário, né? Que, assim, eu até omiti de propósito, não quis botar no mesmo bolo anterior. Na verdade, e você até comentou sobre a questão da osteopatia no Rio de Janeiro. A questão da osteopatia no Rio de Janeiro foi porque a osteopatia no Brasil começou no Rio de Janeiro. A primeira turma de osteopatia no Brasil começou em 1986, que foi um curso da época que teve meio a chancela da extinta Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, da Aferg. E dessa turma, entre outros, mas pelo menos para saber os conhecidos, estava eu, o Palmiro, e o Filipe Ayuso, que era um fisioterapeuta francês, que teve uma grande atuação aqui no Rio de Janeiro. Foi um fisioterapeuta que atuava tanto na área musculoesquelética, mas também na área respiratória. E ele trabalhava, na época, na Clínica São Vicente, que era um hospital de ponta aqui no Rio de Janeiro. E ele teve muita influência sobre médicos muito, muito importantes aqui na Clínica do Rio de Janeiro. E ele foi muito importante nisso. Então, o Filipe também começou a osteopatia conosco. E, apesar de outros cursos, eu não quis comentar sobre outros cursos, porque existem pessoas, eu acho que, mais capazes de conversar mais. A gente também fez a formação aqui no Maitland com o mesmo Gordon Cummings, que o Rubinho fez, mas o Rubinho foi realmente até as últimas consequências, com aquele conhecimento enorme com a capacidade e competência que ele tem. Então, eu não ouso nem comentar esses assuntos, porque, realmente, tem gente muito mais capacitada. Mas eu acho que a osteopatia, na minha formação de terapia manual, ela foi exatamente o que hoje a gente gosta de comentar e de ter como definição para a terapia manual, que é uma abordagem não só específica, através de movimentos específicos, forças específicas, direções específicas, mas, na verdade, os princípios básicos, os preceitos básicos da osteopatia eram de cuidado, de atenção focada na pessoa, e não por partes. Isso é uma coisa que eu acho que, quando se fala no aspecto muito estruturalista, ou biomecânico da osteopatia, as pessoas esquecem uma parte muito grande. Talvez porque muita gente que queira estudar a osteopatia queira estudar manipulação. E aí eu sempre recomendo para essas pessoas que façam cursos de manipulação, que não vão estudar a osteopatia. Mas se aquela pessoa pensa em um modelo de cuidado focado na pessoa, talvez a osteopatia seja uma boa ideia. Mas a questão dos bons setters, e voltando atrás, rapaz, eu acho que a coisa começou muito antes dos bons setters. Os bons setters já são uma coisa recente. Você vê que, quando a gente, um exemplo assim, de quando você fala sobre testes neurodinâmicos, a primeira evidência da existência de um teste neurodinâmico, ela foi encontrada num papiro escrito por um médico egípcio chamado Imhotep. Todo mundo conhece esse cara, ele trabalhou naquele filme A Múmia, aquele careca. Então, na época dos faraóis, na época da construção das pirâmides do Egito, Imhotep já tinha descrito que se usava testes neurodinâmicos, como o Laseg, por exemplo, seja lá o Mônico, que isso tenha. Na época, Laseg nem sonhava em existir, mas isso existe, da mesma forma que a gente vê desenhos, rupestres, muitas vezes, também de técnicas manuais, muito anteriores à dos bons setters. A questão foi a revolução industrial. A revolução industrial, eu acho que alavancou esses profissionais para um outro nível. Eu estou até vendo aquela série The Crown, e é interessante, porque você vê lá o príncipe Philip, na verdade, ele era atendido por um osteopata lá nos anos 50, começo dos anos 60, como também era o Churchill e tal. Quer dizer, em alguns países essas coisas realmente, na Inglaterra principalmente, tem uma grande tradição. E, se a gente realmente fechar os olhos para os conhecimentos atuais, a gente está cheio de bons setter hoje em dia. e se comportam exatamente da mesma maneira. Eles buscam alterações que, de alguma maneira, conseguem percebê-las através de palpação ou de alterações de posicionamento e usam técnicas manuais com fins específicos de produzir correções. Então, eu acho que, historicamente, muita gente não mudou. Muita gente continua lá próximo à Idade Média. Por quê? Porque está se fazendo simplesmente técnicas. E eu acho que aí é que a gente tem um problema. Toda vez que eu vejo a palavra técnica me dá arrepio. Me dá muito arrepio. Principalmente quando você se refere a um método, a um conceito que tem princípios específicos, que tem uma filosofia por trás dele, e você reduz tudo isso à técnica. e isso é uma coisa que a gente lê inclusive de pessoas que a gente não teria essa expectativa de que fossem reduzir tanto conhecimento a uma técnica. Deixa eu só te cortar um pouco, Dan. Tem uma parte que eu acho muito legal que me engasou muito quando eu estudei um pouco mais disso, que é as histórias desses criadores dessas técnicas, eles todos partem de um mestre principal, e eles vão se ramificando onde cada um vai criando a sua própria técnica. E uma coisa que a gente já conversou até no episódio de Falácias da Faça, com a Automari, com a Animar e Frank, esse processo aconteceu a mesma coisa no mundo das faças, na terapia manual, em relação às mobilizações e manipulações, aonde tem um chefe mestre do processo todo, e eles começam a criar pequenas variações aonde parece que do nada você tem anatomias diferentes, avaliações diferentes, técnicas que são iguais, muitas vezes, só que com princípios diferentes. Eu até queria entender um pouco da tua visão, acho legal até falar desses principais nomes, o Steele, o Sirix, essa galera toda, até o Mulligan, o Brian Mulligan, porque eu acho que nessa hora que a história começa a se enraizar, dá para partir do princípio de como que essas coisas foram acontecendo para cada um querer sua titulação naquele momento, naquele ponto da história, e fazer-se um arco. Então, eu acho que são coisas legais de escutar e para quem não tem grandes conhecimentos. Então, por favor, eu acho, Fouco, eu acho que alguns simplesmente pela distância na época, continentes diferentes muitas vezes, países diferentes, não existia comunicação. Na verdade, quando você fala de uma técnica de manipulação, quem criou? A gente não tem a menor ideia, elas são muito parecidas. uma técnica de manipulação dita osteopática, quiroprática ou fisioterapêutica, qual a diferença entre elas? Basicamente nenhuma. Na técnica, basicamente nenhuma. Eu acredito até que pessoas tiveram ideias iguais. Talvez, por isso, algumas tivessem explicações diferentes, porque elas não estavam no mesmo momento da história, elas não estavam na mesma localização geográfica e não havia comunicação. Diferente um pouco quando você imagina o que aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia, onde o Brian Mulligan e o Robin McKenzie, por exemplo, conviveram e tinham proximidade com o Jeff Maitland na Austrália, essas pessoas já se comunicavam de alguma maneira. Mas tinham ideias diferentes, tinham explicações diferentes e, principalmente, tentaram explicar o que achavam culpando estruturas diferentes e específicas. E talvez tenha sido, para mim, a minha grande crítica para qualquer coisa em terapia manual é você tentar ser específico. Eu acho que é onde isso precisa mudar. Quando você vê a definição da I-Fonte de terapia manual, já nas primeiras palavras fala em habilidades. Isso é um caos. Eu entendo hoje o horror de muita gente com relação à terapia manual e quando dizem que não é custo-efetiva e quando dizem que, na verdade, você gasta tempo demais para explicar coisas, para ensinar coisas, por que você foca em tanta especificidade. A posição do corpo tem que ser essa, o ângulo, a direção tem que ser essa, como se a gente tivesse certeza de que isso realmente tivesse alguma importância para alguma coisa. Na verdade, a gente tem certeza que, na maioria das vezes, isso não tem nenhuma importância. Então, por que isso ainda é dado dessa forma? Por que isso faz parte de uma estrutura, de uma grade curricular, muitas vezes, onde se gasta tanto tempo nisso, em detrimento, por exemplo, de habilidades de comunicação, que a maior parte das pessoas não tem? Quer dizer, eu entendo um pouco, eu assisti várias vezes ao podcast do Gerald Powell com o Adam Mickens e o Chad Cook, várias vezes, para finalmente eu achar que eu entendi mais ou menos algumas das situações. Não pela dificuldade do tema, eu não acho que é um tema difícil, eu não acho que é um tema complicado, mas para entender por que as pessoas defendem suas ideias com tanto afinco e por que elas não conseguem se livrar de seus vieses. Isso é uma coisa que nem Freud vai explicar. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta, porque eu sei a opinião do Chad Cook em relação à terapia manual, ele tem bastantes artigos editoriais, mas eu particularmente não sei a opinião do Adam Mickens e do outro cara que eu esqueci o nome agora, em relação ao processo. não, o Jared Power foi só um moderador, ele fazia as perguntas e alguns comentários. A questão do Adam Mickens é sobre se você se justifica que você tenha que para fazer uma formação em qualquer curso de terapia manual, que tanto tempo realmente seja necessário especialmente para você gastar tanto tempo com especificidades. E eu concordo com ele. Eu tenho sérios problemas com o Adam Mickens, detesto aquela cabiseta dele, Mad Therapy Sucks, acho horrível, mas eu consegui entender o problema do Adam Mickens com a terapia manual. E eu achei que o Chad Cook engoliu ele, comeu ele com garfo e faca assim de sobremesa. Porque quando você fala a questão da custo-efetividade, você tem que fazer essa pergunta, custo-efetividade para quem, cara pálida? Para o paciente? Para o serviço público de saúde? Para a companhia de seguro de saúde? Para quem? Qual o custo-efetividade que você está falando? Eu acho legal até discutir um pouco isso, porque a terapia manual em algumas das escolas, como por exemplo, osteopatia, fora do Brasil, até a quiropexia, elas são outras profissões, né? Então, eu não sei se o contexto que eles falam seria da osteopatia, da questão manipulativa como uma profissão, porque até na história do Nathan, ele tem aquela questão dele tinha enfermeira, que fazia toda a história de base, e ele em 10, 15 minutos fazia todas as manobras numa sequência de macas, né? Então, assim, aí uma questão de custo-efetividade, a gente tem um contexto dependente que é muito importante também falar, né? Então, a terapia manual, fora do, a questão manual, né? O toque, fora do Brasil, ele é muito diferente, e diferentemente aceito também, né? Então, são vários pontos que eu acho que vale a pena colocar, e a questão da custo-efetividade da terapia manual, um pouco nisso, qual que acontece, ela como terapia principal, ela como terapia com adjuvante, ela dentro do processo terapêutico, né? Então, assim, acho que tem várias coisas que podem ser explicadas mais aí, também. Eu não acredito em monoterapias de espécie alguma. Não sei. Perfeita. Nenhuma. E eu acho que as técnicas manuais, elas são um transporte para um passo seguinte. E isso pode ser através, realmente, dos efeitos hipoalgésicos, ok? Isso pode ser através de fazer reassurance, ressignificar aquela apresentação clínica do paciente, né? E, obviamente, melhorar autoeficácia em alguns parâmetros. Eu não tenho dúvida de que é isso. O Adam Mickens, eu sei porque tem um professor do Mulligan na Inglaterra que é próximo a ele, o Mickens não considera Mulligan terapia manual. Ele fala que é movimento, por causa da questão de mobilização com o movimento. Então, é... Mas eu não. Eu acho que é. Você... E eu quero sair totalmente da definição da Iphone, porque eu quero tirar essa coisa da habilidade. Essa coisa da habilidade eu acho terrível. Se você... Por exemplo, vou dar o exemplo do Mulligan aqui porque eu acho que é mais fácil. Se você tenta modificar um sintoma ou uma restrição de movimento, que diferença faz com a angulação que o teu punho está na hora de fazer a técnica? Para mim, nenhuma. Ficar dizendo que a pessoa tem que angular o polegar assim, assado. Como é que a gente pode saber que raio de artrocinemática, de pretensa artrocinemática que a gente tem que corrigir numa articulação? Eu sempre faço a minha pergunta assim. Então, você que sabe tanto aí, me diz aí, qual é a artrocinemática da disfunção? O que está acontecendo lá na articulação? Você está com uma fibra ótica lá dentro, vendo o que está acontecendo? com tanta subjetividade, com tanta individualidade, com tanta anatomia diferente, com tanta variabilidade, e isso acaba gerando, eu acho, que muitas vezes é intencional, esses processos de dependência que os combatentes da terapia manual, eles alegam. E eles têm toda razão. Porque a partir do momento que você, através das suas crenças, você é terapeuta, através das suas crenças e vieses, você transfere para aquela pessoa que está à sua frente, você está interagindo com ela. As mesmas crenças e ideias de que alterações de posicionamento, alterações posturais, elas podem estar realmente relacionadas àquela apresentação clínica específica e que só você, aquele grande mestre Jedi, tem os poderes e as habilidades para transformá-las. Isto não é decente. E eu entendo perfeitamente quando as pessoas fazem essas críticas. A outra coisa que eu acho, assim, cara, me corta aí porque, eu te falei, você começa com essa coisa, eu começo a ir para outros lugares. A outra coisa que eu acho é assim, muitos podem criticar, então você vai usar terapia manual por causa dos efeitos hipoalgésicos, mas será que então a gente não está focando demais em dor? Eu acho que está. Afinal de contas, quantos pacientes com dores crônicas importantes estão tendo uma vida bastante razoável sem que fiquem focados em dor nas suas dores? Então, será que é essa a questão? Eu me lembro que nessa discussão do Mickens com o Chad Cook, o Chad Cook foi para cima do Mickens por causa dos exercícios. Ele falou, mas Adam, exercício também não tira dor. Ele falou, não, obviamente não. Mas será que sempre a questão é tirar a dor? Da mesma forma, todas as críticas com relação aos exercícios, a baixa adesão e tudo mais, claro, é porque a gente complica a vida. Quando a gente fala o termo exercício, eu não gosto, eu prefiro o movimento. Quando você fala exercício, isso já induz disciplina. Eu acho que as pessoas não aderem não é pelos movimentos que a gente quer que elas façam, é pela disciplina que a gente quer impor. Tantas vezes, tantas repetições, tanta carga, quando, na verdade, as pessoas querem se mover melhor e não com tanta disciplina. Então, muitas vezes, eu acho que não é o exercício, não é o efeito que o exercício possa ter, mas é a tomada de decisão daquela pessoa de fazer alguma coisa. Isso, eu acho que pode ser a verdade transformadora e não exatamente o que ela está fazendo. e eu acho que isso pode servir muito bem, inclusive, para determinados efeitos das técnicas manuais. Então, eu acho que isso vai ser uma discussão, eu acho que isso é uma discussão pertinente, é uma discussão atual. E eu acho que as técnicas manuais, os modelos que utilizam técnicas manuais, tem que realmente limitar bastante essas intervenções. caramba, você não vai fazer dez vezes, se você precisou fazer dez vezes, é porque não está funcionando, vamos lá. Isso é uma coisa simples de entender. Duas, três vezes e você vira a página, vamos embora para outra coisa, me parece uma coisa mais razoável. O Miklis, nesse dia, fala, fala. É até interessante pensar nessa questão da dose, em relação à terapia manual e exercício, movimentos em geral, né? que é uma coisa que a gente totalmente faz de uma forma quadrada, estipulada, e cada técnica tem essa quantidade pré-estipulada, que vira uma grande regra, né? E a gente não consegue nem achar, porque a gente pode falar assim, ah, quanto de terapia manual aquele tecido quer receber, né? E ao mesmo tempo que é o quanto o movimento que aquele tecido quer responder, quer receber, né? E são coisas que eu acho que é legal também, porque as pessoas fazem de uma forma pronta e tem dificuldade até de dosar para o paciente, individualizando com algumas questões e até entender se aquilo se permanece depois, né? Então, são questões importantes da terapia manual. eu acho que tem uma outra questão assim que eu vejo críticos, por exemplo, das técnicas manuais e dos modelos, é sempre a questão dos resultados no longo prazo. Cara, resolveram cronificar todo mundo, é isso? Ninguém tem um processo agudo que você não tem nem como avaliar resultados de longo prazo, quer dizer, se a pessoa hoje, ela chega no meu consultório e ela diz que ela está com dor para girar a torácica e que ela se sente travada, você faz uma manipulação, uma mobilização, seja lá o que for, a pessoa diz que está bem, que está ótima, beleza, eu vou avaliar em seis meses, em um ano, exatamente o quê? eu fico pensando o que essas pessoas realmente estão querendo, você tem, por exemplo, o Nadal em quatro, está lá na final de Wimbledon, se queixa lá de uma coisa, se machucou, tal, o fisioterapeuta tem três minutos para o atendimento em quatro, três, ele vai fazer exercício com o Nadal, Nadal precisa de exercício, não me parece, vai fazer educação em dor, não me parece, vai botar as mãos ali e fazer alguma coisa, eu acho que aí ele vai ter o que o Chad Cook chama de efeito ibuprofeno, o Chad Cook fala que a terapia manual é o ibuprofeno do mundo da fisioterapia, ok, eu acho que é uma das coisas, mas em nome disso não se justifica um monte de outras coisas que estão sendo feitas. Eu acho que tem uma coisa até legal que quando a gente olha para essa perspectiva histórica, eu estou com as datas na cabeça porque eu acabei de gravar um vídeo para o nosso YouTube sobre a evolução das teorias de dor, então eu estou com as datas na cabeça, mas assim, por muito tempo a gente ficou com o que foi chamada de teoria da especificidade também dominando ali, que a ideia de que a dor era um sintoma só que estava relacionado com a ativação de receptores de dor e com canais sensoriais de dor. isso começou a mudar mais ou menos em 1970 com a proposta da Teresas Comportas que apesar de ter ali se provado uma teoria que não explicava bem, na verdade, um fenômeno, ela meio que alavancou nosso conhecimento sobre dor por conta de todo mundo que tentou falsear ela ao longo do tempo. Então, eu acho que se a gente olhar numa perspectiva até histórica desde Descartes mais ou menos a dor ela é entendida de uma forma muito parecida, ela ainda é entendida como um sinal de que tem algo errado no corpo, ela ainda é entendida como um sinal preciso de que tem algo errado no corpo, como um sintoma na maior parte das vezes. E talvez os grandes avanços que a gente teve hoje em modelos ou bons modelos para explicar dor são muito recentes, teoria da neomatriz é começo ali dos anos 2000, aí você começou a ter, a gente começou a ter um boom da neurociência ali na década da neurociência 90 para 2000 e depois disso a gente começou a falar diferente. Mas o que eu quero dizer é, é muito recente no meio científico o entendimento de que a dor talvez não seja um sinal preciso do estado do tecido e a gente sabe que demora muito tempo para o senso comum mudar a coração a isso. Então, não me surpreende que a gente ainda tenha muitos profissionais terapeutas manuais ainda justificando terapias como os bondsetters porque o senso comum ainda é esse. O senso comum ainda é esse entre profissionais de saúde, o senso comum ainda é esse entre pacientes, ainda é esse no geral. Eu acho que tem muito a ver com essa ideia da especificidade. A gente olhar, passaram 400 anos desde a proposta de Descartes quase em 1674 no livro dele, O Tratado do Homem, só que não mudou muito o nosso entendimento geral sobre o que é dor. Então, eu acho que também tem um lance do porquê que a gente aplica a técnica, a maior parte das vezes ela vai estar relacionada com a dor e isso enviesou tudo na verdade. Quando a gente vai sair da terapia manual e vai olhar, por exemplo, terapias de movimento, muitas delas foram trazidas para músculos esquelétricas, para a área da músculo esquelétrica, as abordagens contra o motor, por exemplo, que tem uma forma de um racional completamente diferente da neurofuncional, um racional totalmente centrado no paciente, centrado na função, e elas foram trazidas para a músculo esquelétrica com o objetivo de mudar o movimento para melhorar a dor. Então, eu vejo que esse paradigma do que é a dor, ele enviesou não só a terapia manual, mas quase todas as intervenções foram propostas na nossa área ao longo do tempo. E talvez hoje a gente esteja discutindo isso, mas é muito recente, na verdade, toda essa discussão. E a gente sabe que se demora muito tempo para as coisas serem implementadas, o que dirá o senso comum sobre o entendimento do que é uma condição, do que é uma doença, do que é saúde, do que é dor. Então, eu acho que tem um agravante aí, né? Se você perguntar para esses terapeutas por quê, talvez, o que eles pensam que está acontecendo, eu adoro começar sempre hoje falando sobre isso, né? Eu mostro o vídeo de um paciente com dor e eu gosto de perguntar como é que você explicaria isso? O que você acha que está acontecendo? E as pessoas estão raciocinando, tá? Eu sempre falo assim, é impressionante como uma pergunta tão simples como essa enviesa tudo do que vem depois. Porque dependendo como você for responder essa pergunta, você vai ter um raciocínio clínico de uma forma, você vai entender que algumas coisas são boas, outras são ruins, você vai tomar decisões, inclusive, com o seu paciente diferentes. Então, quando a gente vai olhar o que fisioterapeutas pensam, o que esses profissionais pensam, não surpreende que eles ainda achem que talvez eles estejam de fato palpando estruturas e palpando coisas, né? Identificando as funções específicas, porque ainda é o senso comum, né? Então, enfim, acho que também tem esse lado, né? Com base no que essas intervenções estão sendo propostas e o racional pelo qual elas estão sendo aplicadas. Eu vou aproveitar, não, só vou puxar para o Dan também, o Rafa falou da questão do mundo da dor e biofísico social, né? Acho que é uma coisa que está muito em voga em todo esse raciocínio. E aproveitar e falar, perguntar para o Dan como que ele adaptou o raciocínio moderno, né? Eu sei que o Dan estuda muito essa questão de dor e tudo mais. A gente fez o curso do Greg Leman junto, né? Ele que trouxe. Em relação a como que você explica a dor dentro dos cursos de terapia manual hoje, que há anos você faz, eu tenho certeza que ele se remodela a cada palestra que você dá, a cada curso, a cada turma, né? E explica um pouquinho para a galera o que você tem passado dentro do curso em relação a isso. Bom, eu acho que a minha própria inquietude, né? Por relação às minhas próprias questões e dúvidas, ela se manifesta exatamente igual nos cursos, né? Eu tinha até comentado da outra vez, né? Que tem gente que diz que resolveu fazer o curso comigo porque ouviu dizer que eu sou crítico, né? Então, quer dizer, as pessoas vêm fazer o Mulligan com uma expectativa de eu ser crítico em relação ao Mulligan e eu acho que isto é perfeito. Eu jamais poderia, eu acho que, eu não, dá o curso, porque eu não gosto do termo ensinado, eu não acho que eu ensino nada, mas eu acho que dá o curso sem ter uma posição tremendamente crítica. Então, eu até comentei, né? Com vocês da última vez. Eu não sei se o Brian Mulligan me visse dando o curso, se ele estaria muito de acordo, se ele estaria muito feliz. ele tem esse problema, né? Ele fala com os instrutores muitas vezes, ele fala, eu sei que vocês dão um monte de coisas diferentes do que eu dou, mas eu gostaria que, pelo menos, vocês dessem as técnicas básicas do curso. É claro, todo mundo evolui. Ele sabe dessa evolução. Ele hoje não quer mais para ele. É diferente. Até porque ele agora realmente parou completamente. mas, então, eu acho que, o que é o curso Mulligan, basicamente? Eu acho que é você buscar um caminho através do movimento de modificar respostas. Eu entendo que é simplesmente isso. Qualquer forma de tentar complicar mais, ela vai ser inexata, inadequada e baseada em premissas que a gente não tem como comprová-las. Então, assim, a falha posicional, que é a falha posicional no Mulligan, é mecanismo de sublistação era para os quiropráticos, é disfunção osteopática, disfunção somática, lesão osteopática, tantos nomes que já tiveram. Era alteração do eixo instantâneo de rotação para a Charman. No MDT era mecanismo desarranjo interno e tudo mais e na direção preferencial. Claro, as pessoas vão se adaptando de acordo com novos conhecimentos. Existem tantas evidências que confirmem a existência da falha posicional como existem para refutá-la. Então, por que você vai perder tempo com isso? Eu acho que você fala, dentro do contexto histórico, foi assim que se desenvolveu através dessa hipótese. Eu não sei, eu realmente não sei, eu sei que o Rafa é super estudioso disso, mas hoje as pessoas estão falando muito de todos os efeitos top-down, mas as influências bottom-up parece que, de alguma forma também, elas estão sendo meio eliminadas. É um pouco aquela questão do bio-psicossocial que o bio saiu e ficou psicossocial para muita gente. É aqueles radicalismos, esses extremismos que a gente vê hoje em dia. Então, quer dizer, se, quando você empurra algum segmento, se aquilo vai modificar realmente as influências nos receptores dos tecidos que estão ali e se isso vai modificar as informações que vão chegar no corno posterior e a partir dali serão inibidas ou não e vão chegar no cérebro, eu não tenho nenhuma certeza com relação a isso. Mas também eu não acho que a gente tenha que ficar perdendo mais tempo. Talvez esses estudos desses mecanismos, eu não sei realmente se ainda existe muito lugar para eles. eu acho que aqueles estudos do Baialos que tal estão suficientes e inclusive é suficientemente complicado ler aquele troço para a maioria das pessoas e adotar aquilo como um modelo. Beleza! Pode fazer hipogesia? Ótimo! Eu acho que essa é a informação que a maioria das pessoas deve saber. Então, eu comento sobre isso. Dentro do curso, eu comento sobre o modelo biopsychosocial, eu comento sobre a minha experiência no curso do Peter O'Sullivan e eu sou um leitor de muito tempo do Louie Gifford, eu acho espetacular. O Louie Gifford é um cara que eu gosto muito, e incrivelmente o Adam Mikkels comentou que é o grande mentor dele. Quer dizer, é um grande mentor, às vezes, porque te interessa, para outras coisas já não. É interessante esse negócio. Mas uma coisa que o Rafa falou e eu acho que é exato, mas tem um problema muito sério, Rafa, é a expectativa que os pacientes têm quando eles vão lá. E a expectativa da maioria é diminuir a dor. e é muito duro às vezes a gente entrar nesse assunto, porque é a expectativa e tem muitos estudos que mostram como é difícil você modificar essa expectativa. Então, é uma situação realmente muito, muito complicada. Mudança de comportamentos, mudança de narrativas, e de novo, são essas habilidades de comunicação que eu volto lá atrás que eu acho que faltam muito dentro da nossa formação. Muito, muito, porque elas vão ser fundamentais para grande parte do que a gente vai fazer agora. dentro dos cursos, e é claro que no curso de Neurodinâmica é um outro contexto e é mais fácil falar sobre isso, mas ainda assim, de novo, é uma coisa que tem que ser muito bem esclarecida, porque as pessoas correm para fazer cursos e, na verdade, o que o curso vai entregar é muito menos do que muita gente pensa que vai receber. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Eu sempre resumo bem para as pessoas que testes neurodinâmicos e o que vem a partir daí simplesmente mostra se existe mecanossensibilidade naquelas estruturas que estão sendo testadas. São uma mecanossensibilidade alterada. E aí a gente está falando de ganho de função, quando, na verdade, não existe nenhuma alteração de perda de função, no aspecto neurológico, claro, e, muitas vezes, essa alteração de mecanossensibilidade é completamente normal. Não tem nada ali a ser modificado. Aquela pessoa não teria um problema, mas quando você simplesmente vê como uma resposta dolorosa, como uma anormalidade ou um chamado teste positivo, que é um termo horroroso para aquilo, é uma forma realmente de você deturpar totalmente aquele conhecimento. Mas a gente sabe que isso acontece, a gente vê isso é uma coisa que é normal. Então, eu acho que nos cursos, cara, é muito impressionante. o que acontece com os cursos? Na verdade, eu não vou falar de fora do Brasil, mas vou falar do Brasil. A gente dá cursos nos mais diferentes estados e cidades. É muito impressionante, às vezes, como conceitos básicos ainda não estão bem embasados e a gente acaba que, dentro do curso, acaba suprindo algumas necessidades que, na verdade, se a gente se restringisse ao conteúdo específico do curso, eu acho que vai ficar muito difícil entregar o que a gente gostaria de entregar. Excepcional. Infelizmente, eu vou ter que encerrar nossa conversa por um momento, pelo menos online. Eu vou pedir para você fazer uma finalização dessa conversa e até acho que me dar um conselho ou dicas de quem gosta de terapia manual, cuidados ou por onde seguir. Eu acho que é legal uma sítica como message. Então, por favor. Bom, eu acho que todas as técnicas manuais são boas. E é exatamente aí que, de certa forma, estão as suas próprias limitações. Porque elas podem ser boas dependendo do processo de raciocínio clínico que está por trás dela. eu não quero nem complicar muito o processo de raciocínio clínico. Uma vez eu estava vendo uma live do Steve Camper lá da Universidade de Sydney e perguntaram para ele sobre que livro que ele recomendaria de raciocínio clínico. Ele falou nenhum. Ele falou assim, eu acho que isso é muito complicado e, na verdade, ajuda muito um pouco. mas vamos falar pelo menos de uma triagem adequada do paciente. Eu acho que isso é acima de qualquer coisa. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é de triagem. E triagem muitas vezes vai permitir que, através de prognósticos, a gente consiga ter uma seleção de determinados subgrupos sem entrar muito nessa bagunça também, mas de um tipo específico de pessoas excluídas bandeiras vermelhas e bandeiras amarelas importantes, elas podem ser, talvez, beneficiadas por essas intervenções. Mas saber sempre, o Chad usou uma palavra que eu acho legal, mas que não tem tradução, que é aquele Segway, aquele carrinho de duas rodas, mas como transporte. ele falou, a terapia manual funciona como um transporte para outras intervenções e atitudes muito mais significativas para a pessoa, muito mais focadas nas necessidades, nas expectativas daquelas pessoas. Então, é isso. A terapia manual, para mim, não é um fim, mas ela é um meio para, talvez, facilitar, ressignificar, melhorar a auto-eficácia, especialmente quando existe um programa de auto-manejamento, auto-gerenciamento que possa ser orientado para aquela pessoa. Então, eu não acho que existem métodos ou conceitos que sejam melhores ou piores. diferentes. Eu acho que existem fisioterapeutas, achopatas, quiropráticos, que podem desenvolver melhor as suas habilidades. E não estou falando de habilidades manuais específicas, de forma alguma, mas as suas habilidades de compreensão, de comunicação, de ter uma interação empática com aquela pessoa que está diante de nós, geralmente. essa é a maneira que eu vejo hoje em dia, talvez, a indicação de uma abordagem manual. Sensacional, Zé, muito obrigado. Rafa, por favor, palavras finais aí. É uma coisa muito legal ver na fala do Dan, uma coisa que eu consigo ver, por exemplo, acontecendo em áreas próximas a gente. A gente às vezes fala, às vezes falo de coisas da psicologia, porque para estudar sobre coisas cognitivo-comportamentais, que foi uma coisa que eu estudei há muito tempo, eu acabei vendo a área de fora, e ao ver a área de fora, você vê ela sem preconceitos, então é uma coisa interessante, porque eles passaram, estão passando justamente por uma transição, ao longo do tempo, várias ondas de tratamento foram propostas com base em racionais teóricos e conceituais muito fortes, de acordo com cada boom que teve de modelos ou de escolas da psicologia. Então, o behaviorismo trouxe consigo algumas intervenções, boom cognitivo trouxe consigo outras, como a terapia cognitivo-comportamental, e eles depois tiveram outro boom das terapias contextuais, como a ACT, a terapia de acertação e comportamento, dialética, enfim. E hoje eles estão chegando à conclusão de que, na verdade, talvez a quarta onda deles, as terapias evidenciadas na psicologia, seja entender que eles deram nomes diferentes para as mesmas coisas. isso é muito interessante de ver, e é um processo de entender que talvez, dentro de uma abordagem, você tenha algum tipo de intervenção que é boa para uma população, para um desfecho específico. Então, por exemplo, uma abordagem lá da primeira onda, que não é nem pior nem melhor, mas exposição é uma das melhores abordagens até hoje para tratamento de fobias e medos. E aí outras abordagens vão ser melhores para outros desfechos, e a gente sempre cometeu esse erro, talvez, de dar nome às coisas pelo como a gente achava que elas funcionavam. A gente chama o etrano de força, mas a gente, na verdade, não precisa ganhar força. A gente chama de controle motor, a gente não muda movimento, às vezes. Então, eu acho que a gente está passando por um momento aí, no geral, onde talvez está caindo algumas fichas. Uma delas é que as coisas funcionam, a terapia manual funciona, tem efeitos realmente de alívio de dor, a conto prazo, ninguém está negando isso. terapias de movimento funcionam, o que está sendo questionado é muitas vezes a explicação de como elas funcionam. Eu acho que nesse processo a gente tem que entender, assim como eu dei o exemplo da mudança dos modelos de dor, é que a área de mecanismo, ela muda rápido. O modelo é proposto, ele é investigado, já viu que não é tão bom, é por aqui, vai, e aí no meio do tempo, eu acho que os clínicos realmente é o que o Dan falou, às vezes eles olham para aquilo, entendem, falam legal, faz sentido, e eles vão começar a tentar justificar suas intervenções. Só que a ciência que deu origem àquilo já mudou. E aí é uma coisa que eu bato muito na tecla, qual é a função do conhecimento de mecanismo para clínicos? Eu gosto de dar um exemplo sempre anidótico, usar uma ilustração que eu acho que faz sentido. Eu acho que como seres humanos a gente tem que conseguir falar sobre as coisas para a gente poder entender o que está acontecendo. Até para a gente poder tomar uma decisão, do tipo, o que é melhor aqui? Às vezes quando a gente tem melhores recursos para falar sobre as coisas, a gente pode tomar melhores decisões. Eu dou um exemplo tosco, mas eu sempre dou o mesmo porque ele faz sentido, que é, para mim existe branco e gelo, mas os esquimós tem 11 nomes para branco. E ao falar melhor sobre o branco, talvez eles consigam tomar melhores decisões, do tipo, olha, tem aquele gelo lá que é meio fino, não vai lá não, aquele branco é não é legal, aquele é bom porque aquele tem peixe embaixo, aquele ali é neve funda, você vai cair ali no buraco, mas aquele dá para ir. Então, o que eu quero dizer é que clínicos talvez tenham que, ao invés de ter uma visão profunda do mecanismo a ponto de conseguir explicar o que acontece na célula, talvez os clínicos tenham que entender só os modelos que mais parecem fazer sentido explicar, porque eles vão levar a gente a melhores tomadas de decisão. Eu acho que muitas vezes os clínicos se embananam nisso, ou eles sentem invalidados, porque eles sempre fizeram uma coisa que parece que funciona, mas a explicação mudou, eles estão se sentindo invalidados, e aí a coisa continua funcionando igual, o que mudou foi a explicação. Ou muitas vezes esse excesso de informações às vezes faz o negócio parecer muito complexo, e é, só que o complexo não precisa ser complicado. Então, eu acho que assim, existe uma forma boa e ótima de clínicos usarem esse conhecimento de mecanismo para conseguir entender o que está acontecendo, para tomarem melhores decisões, afinal, hoje, a gente entende, por exemplo, se eu tiver uma dor no aceptivo, talvez eu não queira começar com o movimento local, mas se eu tiver uma dor no aceptástico, eu quero, não tem problema nenhum. Então, falar melhor sobre a dor me dá mais recurso para tomar melhores decisões. E, é um campo difícil ali, eu acho que existe um ponto ótimo que envolve os clínicos não se sentirem invalidados quando isso mudar, quando o conhecimento de mecanismo vai mudar, porque ele vai mudar, o que a gente fala hoje vai mudar com o tempo, mas envolve, a gente ter um big picture, do processo, para que a gente possa sempre entender o que está acontecendo. Eu gosto, só para finalizar esse último exemplo, que é, a gente não precisa ser um expert em macroeconomia para conseguir ganhar dinheiro na Bolsa. Você precisa entender como a Bolsa funciona, como escolher boas ações, investigar, escolher boas ações, como diversificar seu investimento. Você pode ganhar dinheiro na Bolsa, mesmo sem conseguir discutir os últimos tópicos de teorias macroeconômicas e seus prós e contras. E eu acho, tem uma crença pessoal minha, que eu acho que a gente, ser um bom clínico também não envolve você conseguir às vezes ser um PHD em neurociência ou em biomecânica. Na verdade, eu acho que não envolve isso. Eu acho que ser um bom clínico da mesma forma que para ser um bom investidor na Bolsa, você precisa saber diversificar investimento, achar boas ações e investir. Acho que ser um bom clínico envolve você conseguir falar melhor sobre o que está acontecendo, entender boas evidências e tentar fazer esse trabalho artesanal, que é você pegar coisas que funcionam na média para a população e tentar maximizar a chance do seu paciente melhorar. É um trabalho super difícil. E aí, eu acho que quando a gente entende isso, que não precisa ser complicado o complexo, e mesmo assim a gente pode ajudar o paciente, eu acho que fica um pouco mais fácil. Hoje, olhando para o macro da dor no mundo, eu me pergunto às vezes, por que a gente perde tanto tempo discutindo o que o Dan falou, posição de mão, se o dedão está aqui ou está assado. Na verdade, a gente poderia já ter assumido que a gente está dando nomes diferentes para a mesma coisa e assumir que é só o jeito que cada um sabe de passar confiança e ponto. Talvez a gente devia estar discutindo coisas mais complexas que façam mais diferença de fato para os nossos pacientes. Então, eu acho que a gente complica o complexo muitas vezes e eu não sei dizer se é por ego, não sei dizer se é por mercado ou se é por inocência nossa de entender essa coisa tão complexa que é a saúde, mas assim como a psicologia está passando por essa quarta grande onda e entender as ferramentas que eles de fato têm na mão, eu acho que a gente vai passar pela nossa também. Sensacional. Gente, a gente vai encerrar de novo. Muito obrigado, muito prazeroso sempre conversar com vocês, sempre muitos aprendizados. falo que o meu sonho entrega é fazer o curso de Múnich novamente com os três juntos e eu vou ver essa bagunça que é os três ensinando o trevão. Junho, junho e noventa. Ah, eu preciso de uma vacina meio urgente, então. Junho e noventa. Está convidado. Gente, muito obrigado. Se quiser se juntar, está convidado também. Olha, esse convite a gente não nega nunca, né? Vamos nos divertir muito. Gente, agradecemos a presença de todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.